Uno 1.5 R, entre na Fórmula Uno. Lançado como o Fiat mais rápido da época e criado para peitar Scott XR3 e Gol GTS, o Hot Hat Uno 1.5 R provou ao mercado que tamanho não era documento, dando início à trajetória da vitoriosa versão esportiva da linha Uno. As versões de briga do Uno é a história que vamos falar neste vídeo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar nossos vídeos. Se não for inscrito ainda, dê essa moral pra gente. O lançamento do Fiat Uno 1.5 R, em 1986, marcou o nascimento de uma família icônica de esportivos da linha, se estendendo até a Uno Turbo. O 1.5 R tinha um motor de 1,5 litro, 1.498 centímetros cúbicos, fabricado na Argentina, o famoso Sevel, que é bastante popular entre os preparadores argentinos, que conseguem levá-lo até as 10 mil rotações por minuto, e sua decoração estética era menos discreta, começando pelos exclusivos tons de amarelo, decorados com faixas nas laterais, tampa do porta-malas em preto fosco, faróis de milho engutidos no para-choque dianteiro, e spoiler traseiro. O motor era igual ao do Fiat Premium, o sedã do Uno, de 1,5 litro álcool, porém a adoção de um comando mais agressivo garantia que a potência fosse de 85 cavalos 6 mil rotações por minuto, com torque de 12,9 kgfm 3.500 rotações por minuto. Era o bastante para aqui. Com o câmbio de 5 marchas e relações exclusivas, mais curta na quarta e quinta marcha, e final mais longa, acelerasse até os 100 km por hora em 12,4 segundos, com máxima de 163 km por hora dados de fábrica. Comparados aos modelos básicos, eles ganharam melhoramentos como aerofórios, rodas de liga leve, relação de marchas mais curta, maior capacidade volumétrica do motor, novos comandos de válvulas, suspensão mais lígida e freios mais eficientes. A linhagem R era esperada no visual do Uno Turbo Italiano, com uma faixa preta na lateral e aerofólio que, diferentemente do carro italiano, não era integrado à tampa traseira. Equipado com o chamado painel satélite, com os comandos localizados nas laterais do quadro de instrumentos e não na coluna de direção, traz um charme especial ao modelo. Em 1990, o Uno 1.5 R ganhou um motor maior e se tornou 1.6 R, mantendo a receita mecânica e visual do antecessor. Mas antes do 1.6 R e até do 1.5 R, a Fiat apresentou, em outubro de 1985, a versão SX, esporte experimental, a primeira com apelo mais esportivo. Era identificada pelo para-choque dianteiro com spoiler incorporado e faróis de longo alcance, calotas integrais e molduras em preto fosco nos arcos dos paralamas. No interior, painel completo com contagiros e manômetro de óleo, e volante de quatro raios. O SX tinha o mesmo motor de 1.3 do CS, mas com carburador de corpo duplo que entregava potência de 71,4 cavalos, na versão álcool, ou 70 cavalos, no movido a gasolina, com torque máximo de 10,6 kgfm. Em 1990, como dissemos antes, o 1.5 R passa a se chamar 1.6 R e recebe o motor CV 1.6 com potência de 84 cavalos a gasolina e 88 cavalos a álcool, ambas com torque máximo de 13,7 kgfm. O visual se mantinha o mesmo desde a última atualização do 1.5 R em 1989. Posteriormente, em 1993 ele passava a contar com injeção eletrônica analógica, e a potência subia para 92 cavalos e o torque para 13 kgfm, quando então passou a ser chamar 1.6 R MPI. O modelo mais famoso da linha Fiat Uno foi o pioneiro no uso do tubo compressor, e ainda hoje fascina. Entusiastas e colecionadores. Estamos falando do Fiat Uno Turbo, que chegou ao mercado brasileiro em 1994. Primeiro carro nacional com turbo de série, ele era equipado com um motor 1.4, de 1.372 cm³. Importado da Itália. Ele entregava 118 cavalos de potência e torque máximo de 17,5 kgfm. Com um bom motor, aliado ao baixo peso de 975 kg, ele acelerava de 0 a 100 km por hora em 9,2 segundos e alcançava velocidade máxima de 195 km por hora. Na época, o Uno Turbo estava no pódio dos carros nacionais mais rápidos desbancando o Gol GTI, Cadet GSI Scott 2.0 e XR3, tanto em aceleração quanto em velocidade máxima. O visual era ligeiramente modificado para o Brasil, para choques mais elaborados. Saia lateral e molduras de paralamas exclusivos, e rodas de liga leve aro 14. Além disso, ele contava com os cubos de freio herdados do Tentra, que por sua vez também ganharia a versão turbo meses depois. No interior também havia esportividade, volante de três raios, bancos envolventes e painel completo com velocímetro que marca até 240 km por hora. E além disso, havia manômetros de óleo e de tubo e termômetro de óleo. O modelo deve ser um já consagrado. Claro. Deve ser um divisor de águas. Antes e depois. Um esportivo brasileiro como nunca existiu. O ponto máximo da indústria brasileira de automóvel. A síntese. Design Espaço Estabilidade Segurança Dirigibilidade Robustez Beleza Tudo isso aliado a mais um atrativo. Alta performance O Uno Turbo ficou no mercado até 1996. Ele deixou sua marca na história automotiva ao inaugurar o turbo de série e ser referência em desempenho à sua época. Depois dele, o Uno nunca mais teria uma versão esportiva de verdade, se tornando uma opção de entrada da marca, que na época já contava com o páreo, que por sua vez também ganharia uma versão esportiva. E, se tornando uma versão esportiva, se tornando uma versão esportiva. E, se tornando uma versão esportiva, se tornando uma versão esportiva. E, se tornando uma versão esportiva, se tornando uma versão esportiva. E, se tornando uma versão esportiva, se tornando uma versão esportiva. E, se tornando uma versão esportiva. E, se tornando uma versão esportiva. E, se tornando uma versão esportiva.